Vamos para mais um vídeo de Codemobile. No vídeo de hoje eu estou trazendo o Top 10 das 10 melhores classes de habilidades do Battle Royale para vocês estarem utilizando nesta Season 11. Eu vou estar falando detalhe por detalhe a respeito de cada habilidade e no final do vídeo eu vou estar mostrando o meu Top 10 que eu fiz. Quem me acompanha aqui no canal viu que em algumas lives, acho que em 4 ou 5 lives, eu fiquei testando todas as habilidades para chegar nesta conclusão e montar esse Top 10 aqui para vocês, certo? Então vamos lá para o Battle Royale. Vou estar mostrando classe por classe para vocês, certo? Vamos começar com a classe de Disruptor. As classes de Disruptor tem uma vantagem, a velocidade de movimento é aumentada depois que a habilidade é ativada. Isso daqui vale para todas as classes de habilidades. E cada habilidade tem a sua classe individual, né? Que nem o Vigarista aqui, você vai utilizar dois clones, né? O Vigarista é uma habilidade muito boa, principalmente para vocês estarem utilizando ali na Squad. Cara, para falar a verdade, o Vigarista é muito bom para vocês estarem utilizando de Squad, Tool e Solo. É uma habilidade bem fortinha, bem top de ser utilizada, certo? Já o Mestre de Armadilha, ela já foi boa no passado. Hoje em dia está muito fácil fugir da trap, né? Da armadilha dela. Essa daqui é uma classe para vocês utilizarem somente no Alcatraz. No Battle Royale, que é no Isolate e em Blackout, esquece. Não vale a pena. Que nem eu falei para vocês, é muito fácil fugir dela. Está horrível nesses dois mapas. Em Alcatraz é usável, tá? Tanto... É, em Alcatraz você vai jogar de Squad, né? No caso. Bombardeio de Fumaça, ele já foi muito bom ele no passado. Agora ele não está aquelas coisas. É uma classe de habilidade para vocês estarem utilizando de Squad. Solo e Du, não vale a pena. O Hacker é a mesma situação que a Trap. É uma classe boa para estar utilizando em Alcatraz. Em Blackout, em Isolate, não vale a pena. O Regresso é uma das melhores habilidades, assim, na minha opinião. É muito forte, tanto Solo, Du e de Squad, certo? A Onda de Choque, rapaziada, nem fala. Que classe top! Uma das melhores aí que tem também, para vocês estarem utilizando Solo, Du e de Squad. Essa desorientação é uma classe nova. Mano, no final do vídeo eu comento sobre ela. Ela está um absurdo de forte, um absurdo de roubada. É uma classe que, por exemplo, tem o Vigarista, tem o Ninja e tem o Pottergeist junto. Por quê? Aquele lançador destruidor, tá ligado? Aquele lançador que lança os mísseis. Se você tiver essa desorientação, os mísseis daquele lançador não conseguem te acertar. No minimapa do seu inimigo vai ficar várias pegadas ali, mostrando no minimapa dele. Quando você tiver ativado essa classe de habilidade, como se fosse um Vigarista. E em relação ao lançador, os mísseis, você vai ficar como se fosse um Pottergeist invisível para o lançador. E sem dizer que você oculta todos os movimentos. O inimigo não consegue ouvir seu passo, como se fosse um Ninja também. Mano, no final do vídeo eu comento mais sobre isso, beleza? Então acabou aqui as disruptor, né? Lembrando, todos os disruptor... Nossa, meu Deus do céu. Não consigo falar esse nome direito. Todas os disruptor, elas têm a vantagem de aumentar a velocidade de movimento, né? Após você utilizar cada classe dela. Então essa daqui é a vantagem, certo? Agora vamos para as classes de habilidade furtivo. Reduz o ruído de movimento. Você vai ficar mais silenciado, certo? Tem a classe aqui do bombado. É a que eu utilizo, né? Minha favorita. Infelizmente ela já foi muito boa no passado. Hoje em dia ela tomou vários nerfs. Ela não está conseguindo subir em certo tipo de lugar, certo? Porque ela não está muito boa. Mas eu continuo utilizando ela. Eu gosto bastante dela. É uma classe para você estar utilizando solo do e de squad também. O Ninja, bem roubado também. Você pode estar utilizando solo do e de squad. Rothergast também é muito boa. Solo do e de squad também. Esse ataque é rápido. Algumas pessoas utilizam, outras não. Ele está mais ou menos... Eu vejo o pessoal utilizando ele mais solo. Do e na squad são poucos. Mas ele está mais ou menos... Ele está usável. Tem habilidades melhores do que ele, certo? Então acabamos aqui com a furtivo. Vamos para as de suporte. O médico é uma habilidade boa para você estar utilizando somente na squad. Principalmente para pegar a tag fora da safe. Ou ajudar a sua equipe ali fora da safe, certo? Somente na squad. Solo e do não vale a pena. O reformador é bastante utilizado em Alcatraz. Principalmente para tancar um tiro de 12. Então em Alcatraz ele vale a pena. Isolate e Blackout não vale a pena. Estação cinética, cara. Isso daqui não é muito boa. Não vale a pena estar utilizando isso. Na minha opinião, tipo, é ridícula. Essa habilidade não é boa não, certo? E as habilidades de suporte, né? Ela reduz o tempo de recuperação de tudo. Para você colocar a blindagem, né? Para recuperar seu HP. E somente o médico você consegue recuperar o HP fora da safe. Outras habilidades não recuperam o HP fora da safe, certo? Vamos para as habilidades de defesa. Reduz o dano explosivo e impacto dos status negativos. Se você levar uma granada, o inimigo joga uma granada e ela explodir. Se você tiver com qualquer uma habilidade de defesa, tanto incendiário, ataque de expressão. O dano é reduzido, tá? Isso daqui conta também como a granada de luz, a concursora e entre outras aí, certo? Em relação ao escudo, ele é uma habilidade muito boa para a minha meta. Principalmente para você estar utilizando solo e do. Squad também é usável, mas solo e do é bem melhor. Classe de desesperado. É uma habilidade bastante utilizada lá em Alcatraz. É mais ou menos, principalmente quando você morre, é meio bugada ali. Quando você tenta dar o tiro no inimigo de MW11. É uma habilidade meio bugada, mas não vale a pena estar utilizando não. O ataque de dispersão agora ele foi bufado, né? Você consegue dar dois ou três ataques ali, né? Na sequência. Para cima do inimigo, né? Dois, na verdade, você solta os dois quando acabou. Tá quase carregando o terceiro. Só que, tipo, é muito lento. Solta as granadas, demora muito para explodir. Isso daqui em final de safe. Ficar safe bem pequenininha, talvez valha a pena. Porque você consegue soltar dois. Mas o inimigo consegue fugir tranquilamente ali das granadas. Então, na minha opinião, não vale a pena estar utilizando mais isso, certo? Incendiário, meta absurdo. É uma classe de habilidade muito forte. Muito top mesmo. Principalmente para você que ruxa. É uma habilidade que ele vai tacando fogo, né? Ele aumenta a sua velocidade. Essa habilidade, quando você utiliza, você corre super rápido. E fica saindo fogo, né? Por onde você anda. Então, isso daqui é super roubado praticamente para os dozeiros e para quem utiliza SMT, certo? Agora vamos para as classes de habilidade de rastreador. Os passos dos inimigos podem ser ouvidos de longe. Então, se você tiver um fone de ouvido top, você vai conseguir ouvir mais o som dos passos do inimigo. Tem o scout. Scout praticamente é habilidade de boot, né? É os boots que utilizam essa classe de habilidade. Ela não é boa, na minha opinião. Não vale a pena, tá? A classe de palhaço é o seguinte. Antes que você me pergunta, como você conseguiu trocar a skin do cachorro? Eu tenho a skin do Ghost lendário, né? Que é uma skin de um personagem, né? O Ghost lendário. E automaticamente eu ganhei esta camuflagem do palhaço Riley, certo? Então, eu só consigo colocar este cachorro porque eu tenho o Ghost lendário, beleza? Caso você não tenha o Ghost lendário, você vai estar utilizando a skin aqui desse outro cachorro, certo? Classe de palhaço. É uma classe mais ou menos. Os cachorros são fáceis de matar. Eles atrapalham bastante. É um pouquinho chato ali quando você está no meio da trocação e vence os cachorros. Mas eles são muito fáceis ali de matar. São três cachorros. Se os cachorros tivessem mais HP, seria melhor, mais chato, né? Só que é muito fácil de matar. Então, na minha opinião, não vale muito a pena. Mas se você é um cara que joga de 12 ou de SMT, tacou o cachorro e vai atrás dele, por quê? O cara vai ficar preocupado em dar o tiro no cachorro e nem em você. Então, você chegando, rushando atrás dos cachorros, impactando o cara, dando um tiro no cara, você vai conseguir matar ele. Então, igual eu postei um vídeo aqui no meu canal, eu taquei o cachorro e rushei para cima do cara, jogando de AK-117 Full Rip Fire. Cara, o cara começou a dar tiro no cachorro, ele nem viu ele chegando atrás dos cachorros, rushando nele, ele acabou morrendo. Então, essa daqui é uma classe para quem sabe utilizar, certo? A classe de mecânico também, ela já foi muito boa no passado, só que agora tá muito fácil sair dela, muito fácil explodir o drone. Então, tipo assim, não tá valendo a pena estar utilizando isso daqui. O aéreo antigamente foi muito bom. Hoje em dia ele não tá aquelas coisas, tá? Mas eu vejo algumas pessoas utilizando na squad, principalmente para rushar de SMT ou de 12, em cima do inimigo, né? Principalmente final de safe, que a safe tá curtinha. Então, é uma classe de habilidade para vocês estarem utilizando de squad. Só do Edu não vale a pena. Cara, esse lançador destruidor é chato demais. Cara, muitas pessoas odeiam isso, porque ele é super roubado. O cara bota aquilo ali no aberto. Você tá no aberto, ou passando de carro ou de avião, o tiro vai em você. Mano, isso daqui persegue veículo que nem louco e é super roubado. Jogando com isso daqui solo do e de squad, principalmente de squad, você faz um estrago na partida, certo? Agora eu vou para o meu top 10 aqui das habilidades. Eu montei esse top 10 aqui. Eu escrevi detalhe por detalhe. E lembrando, eu coloquei o bombado aqui no top 10, porém, para mim, o bombado é o top 1. Eu só utilizo o bombado e ele é a melhor habilidade para mim. Isso daqui vai dar jogabilidade de cada um, tá? Eu coloquei a vantagem desorientação como a top 1. A desorientação, que nem eu falei lá no começo do vídeo, ela é um vigarista junto com o pottergeist e junto com o ninja. Cara, essa habilidade é 3 em 1. Cara, utiliza isso jogando de SMT ou de 12, você vai fazer um estrago na partida. Super roubada esta habilidade, tá? Lançador e destruidor, eu só coloquei ele no top 2, porque o top 1, a desorientação, o lançador, tipo assim, não consegue acertar o tiro de mísseis em quem utiliza essa habilidade. O lançador fica totalmente perdido e não consegue te acertar um tiro. Por isso que eu coloquei o... Eita, mano, de novo, outra vez. Por isso que eu coloquei o desorientação em primeiro e o lançador destruidor em segundo. Lançador destruidor, ele é super roubado, principalmente pra vocês que utilizam assalto, tá? É, incendiário, eu coloquei no top 3, pra vocês que gostam de utilizar 12 ou SMT. Ele tem aquela velocidade de movimento, né? Você fica parecendo o flash e fica atacando o fogo atrás, né? Então, tipo assim, uma habilidade boa pra você tá fugindo, né? Ou fugindo dos inimigos, ou fugindo da safe, ou rushando no inimigo também. Classe de habilidade incrível. Essa onda de choque é a mesma situação. Pra você que gosta de utilizar SMT ou 12, isso daqui, você utilizar ela, você joga o inimigo pra... Pra trás, né? E ele fica com a mira toda bugada. Então, isso daqui é muito top pra você que utiliza uma SMT ou uma 12, né? Sem dizer que essa onda de choque tira dano do inimigo também. O regresso é uma classe de habilidade, assim, pra você jogar mais na cautela. Tipo assim, seu amigo morreu, você passa em cima da tag e volta lá atrás. Ou você rusha no cara, vê que tá quase morrendo. Tipo, pulou do helicóptero, caiu ali atrás do cara. O cara começa a te dar tiro, você tá quase morrendo, você usa e cai pra outro canto e mata ele. A habilidade de regresso é uma habilidade pra vocês saberem o tempo certo de tá utilizando ela. Eu coloquei ela no top 5. Top 6 eu coloquei o defensor, é uma das minhas habilidades favoritas pra tá jogando solo. Porque eu rusho de helicóptero, já caio ali no chão, já abro o escudo, abro a mira e mato o inimigo. É uma classe pra vocês estarem utilizando assalto, SMT ou 12 também, tá? A de defensor. O ninja já foi muito bom no passado, mas ele ainda tá no meta aqui no top 7. Ele silenciou os passos, né? E você com aquele gancho consegue ir super longe, subir no telhado. Então é uma habilidade muito boa. O Vigarista também, aqueles clones lá, eles atrapalham muito o inimigo. Principalmente pra rush, pra você que joga de SMT ou 12. O Vigarista aí é muito top. Não conselho você utilizar assalto e o Vigarista porque não faz sentido. É uma habilidade pra rush total, certo? Então SMT e 12 é muito boa aí pra você estar utilizando o Vigarista. E o Poltergeist, ele já foi muito bom. Então, você fica bem dizer invisível, mas ainda dá pra ver o seu rastro ali no mapa. Principalmente se o cara utiliza a qualidade gráfica do jogo no médio e no ultra, que é o meu caso. Eu consigo ver um leve embranquiçado com azul BB, bem clarinho ali. Então eu consigo efetuar a minha kill ali pra cima do inimigo. Porque o meu gráfico, eu jogo um gráfico bom. Então eu consigo ver os rastros ali do Poltergeist. Mas querendo ou não, ele é muito bom ali pra você pegar as tags do inimigo. Ou pra você estar fugindo dos inimigos, né? Ou pra rush também, você chega de surpresa ali. Os caras não vão te ver. Só que o problema é que você deu o primeiro tiro, você já fica visível. Então eu coloquei ele aqui no top 9. E o Bombado, que nem eu falei pra vocês, minha habilidade favorita. Eu coloquei ele aqui no top 10. Porque é uma habilidade muito boa pra vocês estarem utilizando solo do World Squad. Só que tem que saber jogar com o Bombado. Ele não tá aquelas coisas, né? Mas quem sabe jogar, joga bem. Então esse daqui é o meu top 10. Eu cheguei na conclusão que esse daqui é o top 10. Caso você tenha alguma opinião, pode deixar aí nos comentários, né? A opinião vai de cada um, a jogabilidade vai de cada um também. Só quis fazer esse vídeo aqui com o meu top 10. Eu testei todos aí em live, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.